Foi na escola que aprendi sobre plantas e animais Dividi, multipliquei com três casas décimais Hoje sei quais são as rochas que se formam nos vulcões Fiz ditados, li poemas, pontuei as orações E de todas essas coisas que na escola eu aprendi Nem um apontamento houve para me preparar para ti Se algo existe nesta vida que algum saber requer É a ciência de entender como pensa uma mulher Se algo existe nesta vida que algum saber requer É a ciência de entender como pensa uma mulher Aprendi a picotar, fiz centenas de postais Sem os sólidos e as formas, bicetrizes, diagonais Decorei as dinastias e o nome de cada rei Ainda lembro as capitais dos países que apontei E de todas essas coisas que na escola eu aprendi Nem um apontamento houve para me preparar para ti Se algo existe nesta vida que algum saber requer É a ciência de entender como pensa uma mulher Se algo existe nesta vida que algum saber requer É a ciência de entender como pensa uma mulher De mochila presa às costas Com 10 quilos talvez mais Tantas vezes fui à escola Aprender coisas banais Se algo existe nesta vida Que algum saber requer É a ciência de entender Como pensa uma mulher Se algo existe nesta vida Que algum saber requer É a ciência de entender Como pensa uma mulher Tanto aprendi Tanto aprendi Nada sobre ti Nada sobre ti Tanto aprendi Tanto aprendi Nada sobre ti Nada sobre ti Tanto aprendi Tanto aprendi Nada sobre ti Nada sobre ti Nada sobre ti Nada sobre ti Nada sobre ti